Essa oração, encerrando o programa de hoje, abençoando as famílias da cidade de Manaus, abençoando a nossa nação brasileira e principalmente que o Senhor Deus possa continuar dando força, estratégia e sabedoria para o nosso vereador Luiz Mitoso. É com você, meu irmão, nosso amigo, pastor, teólogo, Ailson e Júnior. Amém, meu irmão. Primeiramente, meu irmão, eu quero agradecer a Deus por estar aqui presente nesse local abençoado. Quero orar também, meu irmão, pela irmã Maria José, do São José II. Eu não sei, meu irmão, qual é o teu problema, mas eu sei que o nosso Deus está presente em todo lugar, Ele pode curar, se for enfermidade, se for algum problema que você tenha, que você não falou. Eu não posso, eu não sou nada, mas Jesus pode. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Jesus está aí com você, é só você ter fé. Amém, meu irmão. Então que o Senhor possa abençoar os enfermos. Nos hospitais, Senhor, vá, Senhor Jesus, nos hospitais, cura aquelas pessoas que ali estão, Senhor. Que elas não sejam qual é a doença delas, mas Tu é o médico dos médicos, Tu pode curar, Tu pode abençoar as pessoas, onde quer que estejam. Sejam as pessoas que estão escutando esse programa na sua casa, Sejam as pessoas que ainda, ainda não aceitaram a Jesus, Mas que ainda vão aceitar o profetismo agora na vida delas. Oh, maravilhoso Deus, vai na frente, Senhor, dessas pessoas. Maravilhoso Deus, Senhor. Senhor Jesus, abençoa a minha nação, Senhor. A nação brasileira, que todos falam, ainda agora o irmão falou, Que todos profetizam crise para a nossa nação. Todos falam que a partir desse ano vai ser crise para todos os lados. Mas nós somos crentes, somos mais que vencedores. E eu creio, Senhor, eu creio que esse ano vai ser um ano de bênção, vai ser um ano de vitória. Para todas as pessoas que estão escutando o programa. Você, meu irmão, que está desempregado, vai ser um ano de vitória, você vai arranjar emprego. Você, minha irmã, que ainda está com problema de enfermidade, você vai ser curada. Oh, maravilhoso Deus, vai na frente da nossa nação. Porque é uma nação próspera. Porque a palavra de Deus diz Que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não somos só vencedores, somos mais que vencedores. Então nós não podemos ficar em crise, vai ter a crise, vai ter aquela crise... Aquela crise que não vai passar, que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas nós temos um Deus maravilhoso. E cremos que essa nação é uma nação vitoriosa, porque... Cristo está no lugar certo, Cristo está no bar.